Boa tarde, obrigado pelo convite. Agradeço a honra de estar ao lado dos colegas aqui dessa mesa e ter a possibilidade de poder pensar a crise da Venezuela. Me sinto muito favorecido aqui. Melhorou? Me sinto... Eu não vou usar o PowerPoint. Vou desistir dele, melhor assim. Eu tive a sorte de ser o último. Então, eu tenho aqui uma economia de tempo em relação a alguns pontos que eu apresentaria originalmente e que eu queria dizer que eu concordo plenamente com a descrição original da crise do professor Maringoni, que ele apresentou os números da Venezuela. Obrigado. Apresentou os números da crise e também do outro professor, do Rafael. Mas eu queria antes dizer que eu concordo plenamente com a questão da não polarização da discussão da Venezuela, porque isso não ajuda, eu acho que é um vício original tratar o problema velozinha venezuelano como ser contra ou a favor do que está acontecendo lá. Nós estamos esquecendo da natureza humana da crise da Venezuela. Nós temos 30 milhões de venezuelanos que até o momento ficaram ocultos nesse debate. Não se trata de discutir a permanência do Análde Maduro, mas o estado em que vivem essas pessoas na Venezuela. São pessoas que, segundo dados oficiais, chegaram a perder 14 quilos de peso por causa de uma dieta deficiente pela falta de alimentos que hoje existe naquele país. E de uma crise migratória que já expulsou do país 4 milhões de pessoas. Então, não dá para ter um lado... Eu me recuso a assumir um lado diante de uma questão humana. O meu lado é o dos venezuelanos que passam fome, dos venezuelanos que não têm medicamentos, das mães venezuelanas que hoje estão tendo filhos porque não têm acesso a contraceptivos e estão no início da sua vida sexual, são obrigadas a engravidar. Então, eu faço essa observação porque eu concordo plenamente com o professor Rafael. Venezuela não precisa de um debate polarizado. Venezuela precisa de uma reflexão. e eu vou tentar ajudar um pouco com isso, muito humildemente, não sendo professor, não sendo pesquisador e tampouco venezuelano. Eu vou dar um passo atrás na discussão da crise venezuelana. Eu vou pedir uma permissão ao historiador para voltar um pouquinho, para entender um pouco uma premissa que eu tenho dito. Eu disse isso em um livro que eu publiquei há um ano atrás e tenho dito em todos os fóruns que eu estou participando. É que eu estou convencido que a crise venezuelana não é um fruto do acaso. É uma crise construída, e, intencionalmente ou não, eu não sou capaz de afirmar, mas é uma crise que se deu ao longo do tempo dentro do próprio chavismo. Se falou muito do preço do barril do petróleo, da queda do barril do petróleo, das altas do preço do petróleo. Mas a gente não refletiu o que o chavismo fez com esse dinheiro do petróleo sobre a bonança petroleira. Hugo Chávez, e muito rapidamente vou fazer uma contextualização. Hugo Chávez foi eleito em 1998, vou ter que recorrer a uma cola, porque os números são fantásticos, foi eleito em 1998, o preço do barril era de 6,51 dólares. Era o preço mais baixo desde 1973. E o Chávez foi um presidente eleito legitimamente em uma sociedade que queria uma resposta. Eu escutei de uma professora venezuelana numa definição perfeita, que foi a última eleição em contexto democrático bem definida na Venezuela àquela. Então, o Chávez chega efetivamente como uma resposta ao povo venezuelano. O povo venezuelano precisava de uma solução, estava cansado. Imagine só, gente, o petróleo foi descoberto na Venezuela duas semanas antes do Natal de 1922, num evento tido como milagroso, chamado Rebentón de los Barrosos e tal. E, desde então, a Venezuela mudou sua matriz econômica e chegou a ter, nos anos 1950, o quarto maior PIB per capita do planeta. Era um país superpromissor. Mas não foi. Porque ele fracassou. Os antecessores de Chávez fracassaram em várias formas de levar a Venezuela ao desenvolvimento. E alguém acreditou que o Chávez faria isso. E elegeram o Chávez. Mas é preciso lembrar que Chávez, ao ser eleito, ele também fracassou. Ele fracassou já na primeira hora, porque Chávez chegou tentando refundar. A palavra revolução que o Chávez impõe, e ele passa a usar dois anos depois do seu primeiro mandato, não é impune. Revolução inclui mudanças radicais, inclui conflito, inclui divergências. E é por isso que eu vou retomar alguns elementos do Roderick, alguns elementos dos meus colegas. Entender a Venezuela hoje não é pensar que é um acidente de percurso, que os Estados Unidos querem meter a mão no petróleo. Me perdoe, eu discordo significativamente desse argumento e vou explicar um pouco mais adiante. Mas essa crise se dá da seguinte maneira. Chávez tentou um golpe militar em 1992. As pessoas esquecem. Chávez é um golpista. Tentou dar um golpe e ele fracassou, foi preso, foi solto dois anos depois, pegou um avião. Logo que ele sai da cadeia, ele bota o pé na rua, vai para Havana, junto com um senhor chamado Rafael Ecea. E eles descem em Havana e ali começam... Eu tive a oportunidade de conversar com o Ecea, e não estou falando de ouvir, eu falei com ele, é uma fonte primária que eu tenho. Me descreveu como se, a partir dali, se começa uma forma de chegar ao poder por via democrática. E a via democrática é as eleições. E Chávez começa a se colocar como tal e efetivamente dá certo. E ele vem a se eleger, quatro anos depois, presidente da Venezuela, com uma votação muito expressiva. Chávez chega ao poder e, ainda antes, no que a gente pode chamar aqui no Brasil de período de transição, o Chávez ressuscita a OPEP na sua capacidade de manejar os preços do petróleo. E, lembre-se, ele assumiu com 6,51 de dólares o barril e, antes de tomar posse, o barril já estava a 10. Ele conseguiu assumir. E, um ano depois, em setembro de 1996, o petróleo estava a 26 dólares o barril. O OPEP havia feito a primeira reunião em anos desde a sua fundação, a pedido do Chávez. Essa reunião foi em Caracas. Chávez era muito habilidoso. Quem acha que o Chávez era um palhaço, como eu há muito tempo acreditei, é tolo. O Chávez era um gênio. Era um cara muito capaz de manusear, de construir relações. E o Chávez tinha um projeto revolucionário regional, com influências globais. E o Chávez fez o quê? Ele usou o dinheiro da Venezuela para financiar o seu sonho, financiar o seu ideal. Então, ou seja, hoje os venezuelanos estão pagando a conta de 20 anos de desvio de dinheiro, porque deveria ser usado para a Venezuela, para o próprio bem da Venezuela, e foi usado para financiar eleições na Argentina, operações aqui no Brasil, financiar ações no Uruguai, financiar a Bolívia, empréstimos fajutos a todos os países do bloco, construção da Alba, enfim, compra de apoio para ter votos na OEA, com meio de doação de petróleo aos países centro-americanos. Ou seja, Chávez desperdiçou o futuro da Venezuela em nome de um projeto revolucionário que eu acredito que era genuíno. Eu nunca estive com Chávez. Eu vi o Chávez uma vez em Salvador, quando eu era correspondente na região nordeste. Eu o vi pessoalmente, era um sujeito com uma imagem muito forte, muito interessante, e atraía todas as pessoas à sua órbita, mas eu não tive o prazer de estar com o Chávez. Eu gostaria de ter podido um dia ter me entrevistado, mas conversei com pessoas do círculo mais próximo de Chávez. Eu listo cinco ministros, ex-ministros, eu tive a oportunidade de falar com o Guarda Costas, com várias pessoas, e eles me descrevem um perfil de um homem que efetivamente estava disposto a fazer revolução. Mas a que custo essa revolução? E Chávez, quando sofre um golpe militar, é verdade, Chávez foi um golpista, mas também vítima de um golpe, houve um golpe contra Chávez no ano de 2002, um golpe muito rápido, de menos de dois dias. Chávez retorna, Chávez aprende que o fiel da balança na Venezuela eram as Forças Armadas. E Chávez aprende. Por sinal, eu fiquei muito feliz que alguns jornais começaram a publicar finalmente alguns depoimentos de alguns militares trazendo essa premissa que eu tenho defendido há um tempo, porque eu aprendi com os militares venezuelanos com os quais eu converso, como se destrói institucionalmente um país. E o primeiro passo do Chávez foi atuar nas Forças Armadas. Como fez isso? Chávez as criminaliza. Então, quando o meu colega Roderick Navarro fala que a Venezuela resvala ou já se transformou em um Estado criminoso, como isso se dá? O relato que eu recebi desses militares é de que, em um determinado momento, a partir do golpe de 2002, Chávez começa a criar as milícias bolivarianas, ou seja, ele tira, ele transfere o monopólio de segurança do Estado para grupos irregulares, ele cria um suporte, ele esvazia as Forças Armadas na sua legitimidade, ele criminaliza as Forças Armadas a usá-las na repressão contra as pessoas, porque hoje é o seguinte, inclusive há uma violação constitucional, os membros das Forças Armadas Nacionais, bolivarianas, que são várias forças, utilizarem a própria força do aparato de Estado contra os seus cidadãos civis. E as pessoas passam a ver aqueles que deveriam ser seus protetores como seus inimigos. E há um passo mais brutal que quando Chávez passa a oferecer suporte às Forças Revolucionárias da Colômbia, às FARC, que estavam na iminência de uma derrota militar para o governo Uribe, Chávez atende a um pedido de oferecer acesso franco ao território venezuelano para o trânsito de cocaína das FARC. Chávez era um traficante? Naquele momento, não. A testemunha desse evento em que o Chávez toma essa decisão até conta que o Chávez tinha uma resistência em aceitar, ajudar as FARC a fazer narcotráfico. Então, o mentor da ideia, eu vou pedir perdão que eu vou tocar uma figura sagrada para muitos, mas foi Fidel Castro. Fidel Castro disse para o Chávez, companheiro, nós precisamos tomar uma medida em relação às FARC, precisamos ajudá-los, eles estão precisando de um reforço de caixa, precisam de uma estratégia, e Fidel apresentou isso como estratégia de guerra. Disse para o Chávez, a gente vai enviar essa cocaína para a América Central, México, vai parar nos Estados Unidos, o dinheiro do inimigo volta para a gente, a gente financia a revolução. E Chávez entendeu isso como uma ferramenta de revolução. Eu estou aqui reduzindo a importância disso, se ele queria ser um traficante ou não, não. Mas a sua ferramenta de conflito assimétrico, usando um conflito, um termo militar, ou seja, de guerra não irregular, foi fatal, porque ele transformou os seus militares em traficantes. Porque isso era impossível sem a ajuda dos militares atuarem nisso. E aí surge o famigerado cartel do Soares. porque o exército precisava usar os caminhões com cocaína, etc. Então ele destrói as forças armadas, ele fortalece as milícias. Ah, alguém pode levantar a mão. Mas o Chávez comprou o Sukhoes da Rússia. O Chávez comprou o Mi-35 da Rússia, o Mi-24 da Rússia. Ele comprou 100 mil fuzis AK-103 da Rússia, montou uma fábrica de munição Kalashnikov pela Kavim no estado venezuelano. Ele comprou armamento chinês, ele comprou helicópteros, ele comprou fardamento novo. E daí? Os aviões Sukhoes não saem do chão. Eles não têm manutenção. O pacote de manutenção da Rússia, a Rússia é reconhecida por não oferecer um offset adequado de manutenção. Então, poucos Sukhoes voam, não são todos. Os Mi-35 e Mi-24, vários caíram. E eu acho... Ou seja, a imagem da superpotência militar da Venezuela é questionável. Eles têm realmente equipamentos mais modernos, eles fizeram um investimento muito grande, mas a que custo? O custo da soberania da Venezuela. E agora vou falar uma coisa que pode parecer bizarra. Durante as apresentações, aos meus colegas, eu peço desculpas, mas vou usar aqui discada para explicar isso, sempre se coloca os Estados Unidos como interessado do petróleo venezuelano. É verdade. Eles querem comprar o petróleo da Venezuela, eles querem ter acesso ao petróleo da Venezuela, as refinarias do sul dos Estados Unidos, inclusive, são preparadas somente para o petróleo pesado que é aquele fornecido pela Venezuela. Mas, até o ano passado, o único país do mundo que pagava em dia o petróleo da Venezuela era os Estados Unidos. era o principal cliente dos petróleos americanos e que permitiu o Nicolás Maduro ter caixa. Só que, me parece um pouco chocante a gente falar que os americanos querem pegar o petróleo da Venezuela. Por que a gente nunca ouviu falar o seguinte? A Venezuela se endividou de tal forma com China e Rússia na questão de equipamentos militares e obras de infraestrutura que parte dessa dívida foi paga com envio de carregamento de petróleo. E chegou um momento que o volume de petróleo utilizado para o pagamento dessa dívida superou o efetivo vendido. Então, isso comprometeu significativamente a renda da Venezuela. Hoje, o preço do barril, quando ouvia sobre tanta questão do petróleo, eu fui consultar o PEP para 60 dólares. Ou seja, é verdade que não são aqueles 131 de 2003, mas também tão pouco são os 20 dólares de quando o Chaves estava fazendo a festa. O que acontece é que a PDVSA foi sucateada e a PDVSA hoje não produz sequer uma sombra do que ela foi capaz de produzir. Agora, desculpe o lápis, eu acabei me esquecendo do fundamental. A gente fala dos Estados Unidos quererem pegar o petróleo venezuelano, mas é o seguinte, hoje, a bacia do Orinoco, que é uma das grandes faixas de produção do petróleo, foi entregue à China. Perdão, à Rússia. E a Rússia tem, a Rússia tem quatro, eu peguei esse dado aqui, eu vou recorrer do meu livro, que é uma informação checada, a Rússia tem seis campos de exploração de petróleo pela Rusnaf, que é uma estatal de petróleo, e ela é dona de 40% desses campos, que foi feito de pagamentos de dívida, e a China está construindo usinas de refinaria na faixa do Orinoco, pela Sinovensa, que é uma empresa mista, ou pela CNPC, que é uma estatal. Ou seja, o petróleo da Venezuela, a Venezuela é uma mais dona, a Rússia meteu a mão e a China também. E a gente não se assusta. E eu vou dizer uma coisa, usando aqui uma expressão do professor Araújo, não quero dizer que a Rússia é do mal ou que a China é do mal, mas também a gente não dá para dizer que os Estados Unidos que são o malvadão que querem pegar. Ou seja, o Nicolás Maduro e antes dele, o Hugo Chávez, criaram as condições para vender a soberania da Venezuela. A soberania da Venezuela foi colocada em risco e não foi por Donald Trump, não foi por Abrams, não foi por Bolton. A questão, um outro ponto que eu tomei uma anotação, que eu acho que é questão importante, é discutir sobre o Estado criminoso. Ou seja, a Venezuela, eu vejo a Venezuela como um Estado sequestrado, um país sequestrado. E, quando uma pessoa está sequestrada, é muito difícil o refém se libertar e libertar do seu sequestrador. Mas, como libertar a Venezuela dos seus sequestradores? Quem são os sequestradores venezuelanos? A Venezuela é um Estado criminalizado. O que é o conceito de Estado criminalizado? É um conceito novo. Muita gente chama a Venezuela de narcoestado. Eu refuto esse conceito. Eu sou contra esse conceito. Ele é simples para a Venezuela. Narcoestado é aquele Estado que tem uma relação de amazinhamento com tráfico, que permite cocaína. Isso foi feito lá atrás. A Venezuela é um Estado máfia, que eu chamo de Estado narco, que é uma troca das palavras, mas é aquele Estado que assume posturas de criminoso. E a Venezuela é um Estado dominado por máfias. E o Nicolás Maduro é uma parte desse negócio. O filho do sobrinho foi preso com cocaína, com 800 quilos de cocaína em uma operação na América Central e Caribe. Ah, mas eu era o sobrinho. Enfim, o que são as máfias que atuam na Venezuela? Nós estamos falando do Eliane, o Roderick citou, tem os grupos ligados a Diosdado Cabello, tem os grupos ligados a Tarek Lassami. Nós temos que pensar o seguinte, reajudar a Venezuela é ajudar a pensar a Venezuela friamente e a se reerguer desse sequestro. Agora, como sequestrar a Venezuela? Botando o exército brasileiro lá dentro? Isso é uma tolice. Eu estou totalmente de acordo com quem fala da não intervenção, porque a primeira coisa está escrita na nossa Constituição. Fique claro para quem defende a intervenção militar, é inconstitucional. O Brasil não pode se meter nisso. E que seria um atoleiro, porque guerra não é videogame. Ninguém sabe para onde vai uma guerra. Ninguém sabe como se transforma uma guerra. E hoje, quais são os grandes sequestradores venezuelanos além das máfias internas? A Venezuela é um ponto geopolítico, estratégico, fundamental, como definiu o professor Rafael, em que estão jogando grandes players internacionais. China, Rússia, Turquia, Irã. Para citar esses quatro. Eles botaram o pé no continente americano e não vão tirar facilmente. É um jogo de estratégia forte. Qual o papel o Brasil poderia jogar nesse jogo? Humildemente, eu penso que, vou citar, porque não existe uma resposta fácil, não existe saída fácil. Nicolás Maduro vai ficar lá há um tempo. Vamos ter que conviver com ele bastante tempo. O Brasil vai ter que repensar as suas relações. Agora, como ajudar a enfraquecer esses sequestradores? O Brasil, como Estado, deveria se comportar a reconhecer esses sequestradores. É uma metáfora que eu estou usando. Há esses países que atuam em essas máfias. e impedir que eles considerem a Venezuela essa porta de entrada para a influência regional. Então, o Brasil tem que criar salvaguardas para impedir esse avanço. O Equador, que agora mudou, está com o Lenin Moreno, Colômbia, enfim, os países do grupo de Lima teriam que entender que a melhor forma de ajudar a Venezuela é estrangular esses grupos que tomam o poder na Venezuela. Por quê? E, por fim, eu vou explicar a razão disso. Eu faço uma cooperação com a Síria. É absurda, friamente, porque são contextos distintos, são lugares diferentes do mundo, mas o Bachar Al-Assad cometeu muito mais barbaridades que o Nicolás Maduro. E eu vou voltar ao início da minha fala. Seres humanos. A crise migratória é muito mais profunda. Estamos falando de uma guerra civil, mas a Venezuela já saiu de uma crise há muito tempo. A Venezuela vive um conflito, um conflito moderno, um conflito diferente, em que, hoje, o número de civis que morrem em atos de resistência, a autos de resistência aos militares venezuelanos, já supera o número de vítimas civis no segundo Observatório de Direitos Humanos da Síria. Infelizmente, eu não tenho esses números anotados. Estava no meu antigo PowerPoint, que eu abandonei. Vou ficar devendo a vocês. Mas, concluindo, em uns 30 segundos... Ah, está... Ah, ok. Perdão. E, concluindo assim, a semelhança com a Síria, por quê? A Síria tem essa instabilidade, é muito maior do que a Venezuela, e Bachar Al-Assad está lá há mais de sete anos em meio a uma guerra civil brutal, vários intentos de retirada, apoio internacional, e não sai, não é guerra. E, se nós olhamos a Venezuela, nós vamos ver a repetição de mesmos atores que jogam esse jogo na Síria. Vamos ver os Estados Unidos, de um lado, criticando, vamos ver a Rússia, vamos ver o Irã, que, no caso ali do conflito sírio, atua por meio da sua milícia, o resbolar. Enfim, não é de fácil solução. Eu espero ter ajudado a pensar um pouco, e eu queria reforçar isso. Vamos pensar na Venezuela não como num estádio. Nós temos que pensar que tem 300 milhões de pessoas ali que estão vivendo uma situação inimaginável em relação ao nosso contexto. Ok, 30 milhões. Obrigado. Eu vou começar as respostas pela ordem que as perguntas foram feitas. Então, eu vou iniciar aqui pelo deputado Glauber Braga. Agradeço a pergunta, é muito pertinente. Eu acho que a questão da prova, ou seja, como se prova as coisas, inclusive o meu companheiro aqui de mesa, o professor Gilberto, também fez essa referência. A questão é a seguinte, antes de eu dizer da prova, é conhecido que, nos anos 80, quando teve o caso das insurgências na América Central, que se usou o narcotráfico como fonte de financiamento dos contras revolucionários. E esse uso do narcotráfico tenebrosamente foi feito por agentes de governo. A CIA usou do narcotráfico para fazer financiamento dos contras revolucionários. Isso aqui não é uma lenda, isso foi objeto de uma CPI no Congresso dos Estados Unidos, que foi presidida pelo John Kerry. Em 1996, esse caso foi muito bem tratado e documentado. Foi um caso que eu estudei para escrever o livro que o professor leu, e eu imagino, talvez, mais alguém, não sei, enfim. Mas esse caso está muito bem documentado. E, na pesquisa, eu me deparei com uma senhora chamada Aida Levi, que é a viúva de um traficante boliviano chamado Roberto Soares. Roberto Soares foi o padrinho que introduziu o Pablo Escobar no narcotráfico. Ela descreve como o marido trazia as histórias para ela, como o Fidel ajudava, cobrava a pedágio para essa cocaína passar por Cuba, como o Pablo Escobar tinha uma associação com o Fidel Castro para narcotráfico. Esse caso é muito bem documentado. Tanto que, quando se descobriu isso, o Fidel Castro ficou muito bravo e mandou executar alguns dos seus associares mais próximos, entre os quais o general Uchoa, que era um dos seus companheiros revolucionários. O Fidel nunca negou o que ocorreu, mas ele disse que não era ele, eram outros, e houve execução. Então, esse é um caso histórico, conhecido. Sobre o caso específico que o senhor me pergunta, eu vou dizer o seguinte, eu, entre três anos, até a publicação do meu livro, eu visitei dez países e falei com uma centena de fontes envolvidas no caso, e te digo, na minha carreira como jornalista, eu fui à Venezuela, eu tentei contar aqui, mas algo próximo de dez vezes, e nunca fiz visita guiada à Venezuela. Eu nunca conheci a Venezuela pela mão do governo, nunca conheci a Venezuela tampouco pela mão dos opositores, porque eu te confesso, e está escrito lá, eu nunca confiei em ninguém, porque eu sempre achei que, se eu quisesse conhecer a realidade, eu teria que ser o protagonista dessas coisas, eu ir, ouvir e tentar contextualizar e entender. Então, no caso específico desse diálogo que o senhor gostaria de saber as provas, eu vou lhe dizer o seguinte, ele foi relatado a mim por uma testemunha presencial. Essa testemunha que estava ali, por um compromisso que eu tenho com ela, eu não vou citá-la nominalmente, mas é muito fácil descobrir via Google, porque depois ele aparece em ações judiciais que estão em curso, ações contra essa que resultaram em denúncias criminais contra o Diosdado Cabello, que já foi presidente da Assembleia, da Assembleia, seria como legislativo da Assembleia Nacional, seria a Câmara da Venezuela. eu tento tomar o cuidado porque eu não quero falar de ouvir falar. De falar de ouvir falar, eu teria feito uma obra gigante. Meu livro é muito pequenininho, é muito básico, e eu não tenho a pretensão alguma de convencer ninguém do que está lá. As evidências que estão ali têm muitas referências de pé, algumas coisas, etc. Mas, infelizmente, muitas coisas foram efetivamente conversadas. E eu vou te frustrar por não te trazer aqui os documentos relacionados a isso. Mas, fora isso, eu te conto isso. Ou seja, é um caso em que não era inédito para a vida do Fidel. E te digo, ele já havia feito isso de uma forma revolucionária. Ele fazia isso como forma de arrecadar dinheiro do Pablo Escobar. Aí a CIA descobre isso e replica o modelo. É um caso conhecido, documentado, está nos arquivos do Congresso, pode-se baixar. Os relatos da Ida Levy estão no livro chamado... É um livro que trata também do primeiro narcoestado, ela conta a história da Bolívia. Então, isso seria interessante. Respondendo a sua pergunta, que era o Roder, que o senhor estendeu a mim sobre a questão do embargo à Venezuela, é muito interessante isso, porque é o seguinte, a cada momento saem aviões carregados de ouro da Venezuela. Com ouro para a Turquia, a Venezuela não está quebrada no sentido de receitas financeiras. O ouro sai, e te falo mais uma vez, o senhor pode pedir sua assessoria para fazer uma boa pesquisa, é muito fácil, está em fontes abertas, os registros de entrada de ouro na Turquia, provenientes da Venezuela, formalmente, seria para refino. Ela trocou a Suíça pela Turquia, mas esse ouro não volta. Tanto que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no início desse ano, me desculpe, eu não vou lembrar exatamente a data, mas no início desse ano, excelência, eles sancionaram uma empresa de refino da Turquia, um banco e uma empresa de processamento, porque eles identificaram que o ouro estava entrando e não estava saindo. Então, foi identificado isso como um possível lavagem de dinheiro, evasão de divisa e o Estado venezuelano sendo pilhado. Eu, acompanhando o caso, tenho muito interesse pelos assuntos venezuelanos, porque eu entendo que, como dissem os meus colegas, os professores, o ouro do Venezuela é um país muito complexo, não dá para tratar a Venezuela com os olhos dos anos 80, não dá para tratar como coisa simples. Então, eu tento entender a Venezuela e vejo essa questão do ouro como prova evidente de que não é a sanção o problema dos venezuelanos. E por quê? Embora eu não concorde com as sanções. Faço esse adendo e explico por quê. Porque elas não funcionam. Elas são invadidas. Ocorreram as sanções contra o Irã, o Irã fez seu programa nuclear, está lá, ocorreram sanções contra a Coreia do Norte, ela fez a sua bomba atômica, ou seja, porque sempre tem aliados externos que ajudam a evadir. Uma coisa superinteressante, nesse momento, os Estados Unidos fizeram aplicar as sanções, embargos, ao petróleo venezuelano, mas os navios estão saindo com o petróleo da Venezuela e a gente tenta imaginar que o mercado de petróleo é como se fosse um duto ligado a um lugar ou outro. Não, o petróleo é comprado aqui pela Índia, mas ele pega um outro caminho e vai ser refinado nos Estados Unidos, ele é comprado pela Rússia e vai para outro lugar. E hoje, o petróleo russo, embora russo, entre papel, porque não existe nenhum contrato de compra com a Rússia, foi revelado há quatro dias atrás e já é o quinto em refino nos Estados Unidos, ou seja, a Venezuela segue vendendo o seu petróleo. Por exemplo, eu te digo por que eu não acredito nos embargos, porque eles servem só de justificativa, justificativa moral, justificativa para justificar o próprio fracasso. Enfim, eu vou ter que ser rápido porque fui longo nessa. O deputado Helio Lopes me perguntou sobre o caso Oscar Pérez. Oscar Pérez foi executado e não só ele, deputado, a Michelle Bachelet, que aqui todos conhecem, é um ex-presidente do Chile de Esquerda, assinou um relatório nas Nações Unidas falando de 6.800 execuções extrajudiciais na Venezuela. 6.800 execuções extrajudiciais e mais 5.300 mortes em atos de resistência no ano passado. Então, assim, para fins comparativos, vou chamar aqui de ditadura militar, regime militar, ou seja, qualquer um que seja, a Comissão da Verdade reconheceu no Brasil 500 mortes. Que, assim, eu acho que não deveria haver nenhuma. Mas, ou seja, para só ter a magnitude do problema hoje na Venezuela, se mata muito e se mata muitos opositores na Venezuela. E isso é um processo recente, muito, muito desse endorocimento pós-morte de Chávez. A Venezuela é uma democracia? O deputado me pergunta. Eu não acredito que seja uma democracia. Ah, mas é o narra da sua convicção? Enfim, em 2005, numa dessas dez vezes que eu fui à Venezuela, eu comprei no camelô a lista mais santa. Era um CD, era um CD que vendia nos camelôs, que tinha o sigilo de voto aberto das pessoas no referendo revocatório do ano anterior. O que era aquilo? Era um instrumento de controle social. Ninguém sabia quem vazou a lista mais santa, mas, assim, o cidadão passou a pensar, bem, se o Estado é capaz de saber em quem é o voto, eu tenho, eu tenho registro, vou consultar se eu voto, o embaixador, eu tenho essa possibilidade. Eu tenho essa ferramenta na minha casa e eu tenho telefones, eu tenho endereço, eu sei a vida eleitoral dessa pessoa. Então, o que aconteceu? Qual é o pulo do gato do golpe? Não é mexer na urna como as pessoas acham, não é isso, é fazer as pessoas terem medo. Então, ele vota sabendo que ele pode ser punido pelo cartão da pátria que o deputado citou, é um cartão feito pela chinesa ZTE, que tem um microchip dentro e ele permite usar Big Data, inteligência artificial e as pessoas são punidas por isso. Concluindo, perdão, então, enfim, e, por último, eu não vou conseguir responder todos, então, por último, a questão da democracia, a entrada da Venezuela no Mercosul foi por meio de um golpe que o Mujica conta numa biografia dele, de uma malandragem que foi feita com a presidente Dilma, a palavra é essa, ou seja, reuniram, apresentaram o golpe, afastaram o Paraguai e a Venezuela entra, mas ela entrou no Mercosul pela porta dos fundos. Então, ou seja, é um país que tem forçado a barra, ou seja, a overdose de eleições não é um termômetro de democracia, de saúde de democracia. Enfim, infelizmente o tempo acabou e eu queria colocar à disposição quem tiver interesse, quiser conversar de uma forma saudável sobre o que podemos pensar para ajudar nossos vizinhos e as suas ordens. muito obrigado. Obrigado.